E na primeira luta dessa noite, eu chamo Edim Coyote e Evante Bad Boy Vai Evante Bad Boy Aproveita a guarda, a guarda Levanta a guarda Agora Evante, levanta a guarda A guarda, Evante Bad Boy A guarda A 1, a 1, a 1 A 1, porra Bora, porra Porra, porra, vai A 1 A 1 A 1, base, base Postura, porra, postura Postura Olha onde achar distância, porra A 1, ó A 1, porra Vai botar guarda Levanta a guarda Levanta a guarda Olha o gás Levanta a guarda Olha o gás Aproxima na grade de solto, 1-2 Na grade, 1-2 Levanta a guarda, Aguadinho Guarda, porra Aguadinho Aula Aguadinho Aguadinho Antecipa 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 Antecipa, porra Vai porra Presta frente O que é isso aqui? Guarda! Cruzado! Cruzado! Cruzado, ó! Cruzado, porra! Tu acertou! Tu acertou! A dois, porra! A dois, amigo! Levanta a guarda, porra! Levanta a guarda, porra! Levanta a guarda, porra! Levanta a guarda, porra! Pescoço, ó! Pescoço, ó! Caraca! Levanta! Levanta! Responde, porra! Responde! Um, dois, Levanta! Dá um passo, Levanta! Dá um passo, porra! Vai pra frente, caralho! Vai! Vai pra frente! Entra um jab cruzado, porra! Tá com medo, ele! Tá com medo, porra! Vai pra frente, porra! Cadê o passo, porra? Boa! Boa! Levanta a guarda! Levanta a guarda, caralho! Vou matar a guarda! Boa! 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 Economiza! Economiza! Respira! Respira! Boa, Boa! Boa, Boa! 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 Levanta a guarda, porra Levanta a guarda, porra 1-2, 1-2, 1-2, sai da guarda Sai de lado, sai de lado, sai de lado Sai de lado, sai de lado Sai de lado Guarda alta, guarda Guarda, guarda Guarda bandido, 1-2, antecipa, porra Cadê? Guarda bandido, 2, porra Guarda bandido, a coxa vai cair de fora Guarda, guarda Cuto velo alto Cuto velo alto Levanta a guarda, porra Aguarda Levanta a guarda, pega o pesco Levanta a pressa da guarda Para Joelho Guarda Guarda Ação real da banda É a camera Para frente, vai para frente 1-2, 1-2, 1-2 Guarda Ela está a guarda 2 Boa, 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 vai para frente pra frente. Boa! Vai, vai, pra frente. Pra frente, pra frente, um dois. Pra frente, um dois, pra frente, um dois, pô! Pra frente, um dois. Pra frente, um dois, eu tô aqui. Boa, boa! Boa! Bora, pô! Paranão. Bora gente, pra frente! Pra frente, eu tô aqui! Pra frente, guarda, guarda, vai. Guarda, guarda e vai pra frente, guarda pra frente, pra frente, pra frente sempre, pra frente Pra frente, bora, bora Pra frente, bora, 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 vai na grande, bora, vem aqui levantar guarda, corra, corra Bora, pra frente, sai de lado, sai de lado, sai de lado, sai de lado, sai de lado Bora, anda pra frente, anda pra frente e solta, bora, 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 anda pra frente Bora, bora, cadê a boda? Bora, bora, sai de lado, sai de lado, sai de lado, sai de lado Sai de lado Bora, bora, bora Bora, bora Bora é fãdinho Bora é fãdinho Bora Bora Na fãdinho Chão É fãdinho Quentou Bota na grade é fãdinho Bota ele na grade é fãdinho Bota ele na grade é fãdinho Sai de lado, sai de lado, sai de lado Não, entruza as pernas Sai de lado Cadê a guarda, cadê a guarda Forra Forra Forra, caralho Forra, porra Anda pra frente, caralho Forra, porra Clicha, porra Clicha Joelho, porra Sai da grade, sai da grade de lado Sai de lado Sai de lado Forra, joelho Sai de lado, vai Forra, porra Forra, porra Um, dois Um, dois Que gol, bora, vangui Bora, dá o gás, porra Dá o sangue Bora, bora Na cara, vangui Na cara, porra Boa 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 Bora, vangui Bora 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 Boa Coitiga Boa Bora Esse é o corné aqui, pô! Vem pra cá! Evagui! Exolado, vamos isolado Bora, bora! Dá a garra, meu cara, esse pescoço! Dá o garra agora! Bora, bora, bora! Sai da garra! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Bora, porra! Solta a mão! Solta a mão! Solta a mão, bora! Vai, bora! Bora, bora! Bora, bora! Presta da grade, caralho! Vai pro chão! Chuta, chuta, chuta! Vamos ganhar! Bora, bora! Chuta, seguime! Chuta! 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 Agora, famílio! É agora ou nunca, famílio? É agora, famílio! Guarda alta Boa Olha, Vanguilha, bota a guarda, vai pra cima Vai pra cima Boa 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 Vamos então ao resultado oficial desse combate Vence por finalização o atleta do corner Vermelho Levante Peggy Boy Que vai receber a premiação